Vamos lá queridos, bom dia para você que é leonina, inscritos aqui no canal Luz, obrigada pela tua companhia. Se teu signo é leão, teu ascendente solar, lunar, é leão sim, essa leitura pode ressoar com o teu momento, mas se não ressoar, você precisa ir de um direcionamento, saber o que está obscuro, o que está escondido, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa a nossa mensagem a partir de agora. Vou tirar a energia de três acontecimentos importantes de hoje, segunda-feira, para leão, diz assim. Um amigo vai te dar uma grande ajuda, uma pessoa ali muito próxima vai demonstrar carinho, vai demonstrar preocupação e esse sentimento vai te fazer muito bem. Fala também que hoje vocês estarão protegidos espiritualmente. Veja também você resolvendo uma questão com alguém que você ama muito, alguém da tua família, houve uma divergência entre vocês e vocês estarão se entendendo com essa pessoa. Vamos dar início a nossa mensagem de hoje, leão, com muita gratidão no coração, é que transmitimos o que as cartas querem dizer nessa manhã para leão. Aqui diz que no setor financeiro as coisas talvez para você ainda não estão fluindo como você gostaria, mas através da tua fé, da tua perseverança, da tua confiança em Deus, as coisas começam a melhorar para vocês a partir de agora. Você também assina um documento e esse documento é um documento de demissão. Eu sinto você bastante cansado, sobrecarregado, muitos pensaram antes de tomar essa decisão e você consegue finalizar esse ciclo aí da tua vida. Setor de trabalho vai surgir sim novas oportunidades. Alguém aqui que tem um carinho muito grande por você estará te indicando numa nova oportunidade de trabalho, uma nova porta vai ser aberta aí para a alegria. A chegada de um novo amor, mas eu não sinto que essa pessoa que chega na tua vida traga aquilo que você deseja. Mais uma vez, alguém aqui está comprando gado por lebre. Eu sinto que há mentiras em relação a essa pessoa que entrou na tua vida recentemente. Se você observar bem, você vai perceber. Eu sinto também que tem gente aqui vivendo da pior maneira possível. Tu caminha armazenando sentimentos negativos. Tu vive com uma pessoa que tu não ama mais. Tu busca, tu tem muita fé das coisas fluírem, das coisas melhorarem. Leão paga um preço muito alto por não conseguir se desvencilhar desse sentimento. Eu sinto que há uma caminhada longa e dolorosa, onde tu armazenas sentimentos negativos. Tu precisa colocar um ponto final, mas tu está ali esperando que Deus te dê força para conseguir. Há uma dificuldade de pensar positivo. O leão quer sair, mas não sabe para onde ir. Você entende que essa pessoa não te ama mais, você também não ama mais essa pessoa, mas tu não consegue se desvencilhar, tu não consegue sair, tu não consegue se desprender. Vocês estarão precisando aqui de uma ajuda divina para que essa finalização termine. Para quem está pensando em fazer uma transição no setor de trabalho, eu vejo muita alegria. Uma nova oportunidade vai surgir para você ganhar dinheiro e você consegue equilíbrio através dessa nova oportunidade. No setor de trabalho, algumas pessoas tentarão tirar a tua paz. Isso aqui é para quem está trabalhando. Algumas pessoas maldosas, ruins, tentarão ali colocar outras pessoas contra você. E isso vai te fazer muito mal. Eu vejo as pessoas despertando sentimentos ruins em você. Vocês estarão também lidando ou cansados de lidar com alguém que é narcisista, controlador. E hoje tu precisa... Engraçado que a todo momento me mostra... É como se alguém estivesse preso em alguma situação em que não consegue sair. Eu sinto uma pessoa violenta. É como se você tivesse medo de sair. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se você ficar... Tu tem medo dessa pessoa. Tu sabe do que essa pessoa é capaz. Então, se tu ficar, tu não tem risco. Mas se tu sair, tu tem risco. Eu já tinha saído, queridos. Porque assim... Se eu sair, há uma possibilidade de eu me esconder e eu não conseguir me alcançar. Mas aqui diz que há uma pessoa... Tem uma mulher aí com medo de sofrer algum tipo de dano físico. Com alguém que é perigoso, alguém que é ruim, alguém que é... Enfim... Deus tem misericórdia. Vocês estarão também pedindo... Olha só, de novo. Pedindo uma medida protetiva. Eu acredito que seja bem coerente. Você conseguindo de cara essa medida protetiva. Vai haver uma mudança de casa. Essa mudança de casa vai trazer para a tua vida estabilidade. Eu vejo muita felicidade nessa mudança de casa. No setor de trabalho, vocês estarão mais focados, mais empenhados. E vocês estarão recebendo elogios. As pessoas estarão notando o teu empenho e a tua dedicação. No amoroso, tu estará em busca de um novo amor. Eu acredito, queridos, que é o momento de muita gente se curar. Enquanto não houver cura, tu vai atrair pessoas semelhantes a você. Enquanto não houver cura, não vai haver aquilo que tu busca. Tu vai atrair pessoas semelhantes para a tua vida. Alguém no passado vai tentar te reconquistar. Vai haver também a possibilidade de você voltar a trabalhar em um lugar do passado. Você vai ter um conflito, um desentendimento com alguém. E essa pessoa vai te ferir. E você vai ferir essa pessoa também, com palavras. Sobre filhos, vocês estarão meios inseguros e preocupados. Eu vejo aqui talvez um filho que não esteja perto de você. Esteja em outro estado, outro país ou coisas assim. Vai te trazer um pouco de preocupação. Mas é algo... Eu não vejo algo... É só na tua cabeça, entende? Preocupação aí de mãe. No amoroso que está em oculto vai ser revelado. Pode ter certeza. E é sem você perceber, sem você querer. Você vai descobrir alguma coisa ali que está em oculto. E isso vai tirar um pouco a tua paz. Vem dinheiro do passado, alguma coisa que você já espera. Não é uma coisa inesperada. Eu sinto que tem muito tempo que você tem esse dinheiro para receber. E que só agora chega aí na tua vida. Alguém vai te prometer mudanças. E essa pessoa vai te levar na conversa. Eu não sinto que essa pessoa seja capaz de mudar. Entende? Continua do mesmo jeitinho lá do passado ou até pior. No financeiro haverá perdas aqui. E vocês estarão meio que tendo que correr atrás do prejuízo. Vocês terão que colocar alguma coisa em ordem para amenizar ou para recuperar o que foi perdido. Causas na justiça sendo finalizada que diz que ciclos importantes da tua vida, Leão, será finalizado agora. Vem alguém para cima de você com tudo. E vocês terão que se defender das acusações e da maldade dessa pessoa. Há uma tristeza no coração, mas você tenta mostrar para as pessoas uma felicidade que não existe. Há um vazio. Há uma perda que é irreparável. Alguém perdeu alguma coisa. E depois que você perdeu isso, você nunca mais foi a mesma pessoa. Vejo muita força de vontade. Você também meio que decepcionado com algumas pessoas da tua família. Pelo fato de ser pessoas que te avalia pelo que tu tem. Se tu tem alguma coisa para oferecer, você vale aquilo que você tem. Se não tem nada, não vale nada. Vejo uma compra de um carro novo e dinheiro inesperado vindo. Pode ser um carro aqui inesperado que você ganhe em alguma coisa. Eu não sinto que talvez você esteja planejando. Esse carro chega sem você planejar. No financeiro, novas oportunidades surgindo. Inclusive, Leão, indo fazer algo diferente. Falar sobre uma transição no setor de trabalho que vai ser muito importante aí para vocês. E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe, Leão. O teu dia, a tua vida, a tua família. Muito obrigada. Que Deus esteja sempre contigo. Até a próxima. Tchau.